Eu prefiro definir-me, como se dizia na Escola de onde eu vim, na Escola do Cinema de Cuba, como um cine-teliasta, que é uma pessoa que faz cinema, mas também de visão, que trabalha nas tecnologias, utilizando as tecnologias diferentes, todas as possíveis, para comunicar através de imagem, então sou um pouco esta pessoa que cruza esses dois ou três ou quatro espaços, então definir-me é melhor como um cine-teliasta, do que somente como um cineasta. E pronto, em nível do trabalho que tenho feito, sou um realizador, sou produtor, sou uma pessoa que gosta mais de realizar ficção do que documentário, propriamente não me considero um documentarista, uma pessoa que faz, embora tenha feito muitos documentários com um produtor e alguns com um realizador, defino-me mais na linha da produção cinematográfica como um realizador de ficção, curtas e longas metragens. Sou um cineasta africano, sou um cine-teliasta africano, trabalho os temas e as formas, as cores, todas elas relacionadas com o continente africano. Sou moçambicano, faço trabalho no cinema já desde 1987, onde comecei por trabalhar como gestor de salas e exibia filmes, fazia distribuição de cinema, para depois passar ao arquivo, trabalhei no arquivo, depois mais tarde é que entrei na produção e ao mesmo tempo fazia coisas relacionadas com a televisão, produzia e realizava um programa semanal para a televisão, que ainda na altura era experimental em Moçambique. Então, também tenho trabalhado muito como pessoa ligada ao desenvolvimento da televisão em Moçambique. Estou muito ligado, instalei desde o princípio, fiz parte do início de dois projetos de televisão privada, sou o diretor geral de um canal no momento, em Moçambique, da TIMO, Televisão Independente de Moçambique, e também ajudei a desenvolver, quer seja a TIMO, desde o seu princípio, quer seja a STV, que é um outro canal de televisão. Também trabalhei na televisão pública, fiz todo o processo de instalação do novo centro de produção, portanto toda a parte logística, aquisição de equipamentos, instalação e também formação e criação de sistemas de trabalho. Portanto, sou uma pessoa que cruza esses aspectos no sentido da televisão, do negócio, da exploração, da distribuição do sinal, da produção de conteúdos, da criação da grelha e também esta pessoa que trabalha o cinema na sua fórmula clássica. O cinema moçambicano é muito especial. Em Moçambique não há cinema, não se faz cinema no sentido, não há quantidade de produção suficiente, embora haja uma produção de qualidade, uma produção que tenha sido bem aceita, tem sido bem aceita, quer dentro, quer fora do país, não há uma produção continuada, não há uma continuidade de produção, nem uma quantidade de produção cinematográfica. A nível da distribuição, da exibição, também é muito pequena, porque Moçambique, embora tenha 22 milhões de habitantes hoje e a cidade-capital tenha quase 3, a cidade-capital tem duas salas de cinema, que funcionam como verdadeiras salas de cinema e estas duas salas foram construídas, abriram há muito pouco tempo, há muito poucos meses atrás. Até agora houve, no tempo colonial, muita distribuição de cinema, cinema distribuído, cinema internacional distribuído normalmente. Depois da independência, em 75, houve uma fase em que houve muito bom cinema a ser exibido e a ser distribuído em todas as salas que existiam pelo país fora, mas depois, a partir dos anos 87, 90, a distribuição e a exibição do cinema passou cada vez a ficar mais reduzida e ser limitada a filmes indianos de muito má qualidade, a filmes chineses de muito má qualidade e reprises ou passagens de filmes que já existiam no mercado, filmes americanos muito antigos, que depois se foram reproduzindo e se foram estragando. Ao longo dos anos, isto foi caindo de uma forma crescente, até chegar o momento em que, de há uns 5 anos, esta parte, apenas existia em Maputo uma sala a exibir cinema e esse cinema, embora fosse um cinema atual, era um filme por semana, quer dizer, só se poderia exibir um filme por semana e mesmo esse filme que chegava era um filme que vinha de há um ano atrás, uma coisa assim. Hoje, com a abertura destas duas salas já em cinema digital, onde se recebe o cinema pelo satélite e tudo isso, já há muito mais atualidade, já há pelo menos 4, 5 filmes a serem exibidos semanalmente, são filmes internacionais, são filmes que vêm normalmente dos Estados Unidos, porque esta distribuidora, esta exibidora está ligada à Warner e é daí que vêm os filmes, portanto, e é só esse tipo de filme que se vê. Cinema moçambicano ou não chega à sala, porque não chega à sala, e quando chega, como é o caso do meu filme, que chegou à sala o ano passado, foi exibido durante duas semanas numa dessas salas em Maputo, fica muito pouco tempo. E o outro filme também, de um outro colega meu, chamado Jardim do Outro Homem, o realizador moçambicano Sol de Carvalho, também esteve em exibição no cinema. Mas estes foram os únicos dois filmes moçambicanos que foram vistos no cinema moçambicano. O resto passa ou na televisão, porque também não é feito para o cinema, é feito para a televisão, é feito em vídeo, não tem cópia em formato digital, não tem cópia 35mm, então passa na televisão local, se conseguir esse espaço, porque também é muito difícil conseguir esse espaço na televisão local. Acontece o paradoxo, inclusive, dos produtores, às vezes, terem de pagar a televisão para que os seus filmes sejam exibidos, quer dizer, inclusive, temos esse paradoxo, e não existe distribuição. Portanto, o cinema moçambicano está numa fase muito embrionária, é uma fase em que nós produzimos alguma produção de documentários, docodrama, alguma produção de cinemas, de coisas experimentais, e há muita produção de videoclipes e tudo isso. Mas, quer dizer, comparativamente, estou a falar comparativamente, aquilo que se passa no resto do mundo, a produção não é muito grande. Ok, produzimos, imagino que se faz cinco, seis filmes de uma hora em vídeo, se faz um ou dois documentários um pouco de fundo, mas essa é toda a produção anual que existe, não há mais produção. Recentemente, há alguns jovens que apareceram na produção, estão a fazer alguma, têm tido algumas iniciativas, algumas curtas metragens, também em vídeo, também um pouco muito experimentais, mas são coisas novas que estão a aparecer. Já dois ou três conseguiram algum apoio um bocadinho maior, já fizeram um filme um bocadinho maior com atores e coisa assim, mas a produção, essa produção é muito embrionária. Embora, como eu disse no princípio, seja uma produção de qualidade. Portanto, os poucos filmes que se fazem, alguns deles atingem grandes patamares, portanto, são exibidos internacionalmente, são exibidos em festivais, e a cinematografia moçambicana, se assim a podermos chamar, já está caracterizada por uma cinematografia de docodrama, ao estilo do Licínio Azevedo, que é uma referência, Sol de Carvalho, que são pessoas que têm produzido mais e que têm estado, digamos, agora há uma empresa jovem também chamada Mala, Filmes do Pipas, que têm feito algumas coisas que têm saído do país e têm recebido prémios lá fora, têm ido ao FESPACO, têm ido a alguns festivais internacionais, mas pronto, é a exceção da regra, não é? Não haver esta capacidade de produção. No Sandic não tem fundos de apoio à produção cinematográfica. Existia um fundo de apoio que era dado pela Embaixada de França, que tinha um valor muito pequeno, 100 mil dólares por ano, e que esse fundo estava disponível. E quem fazia a gestão desse fundo, por exemplo, era uma destas organizações que foi criada e que fazia a gestão, que recebia o dinheiro, abria o concurso, etc. Portanto, só foi possível aparecer esse fundo porque havia esta organização, porque o Estado, em tanto que tal, não tinha nem a credibilidade necessária para receber o apoio destes financiadores, para poder gerir esse apoio, também não tinha a iniciativa dele próprio criar apoios à produção. E na altura em que isso foi criado, estamos a falar dos anos 80 e dos anos 90, digamos assim, em que essas organizações foram criadas, 92, 93, mesmo o estágio geral da produção cinematográfica regional, a nível da região da África Austral, não era muito grande. A África do Sul tinha saído, tinha conseguido, tinha saído do apartheid fazia muito pouco tempo, estava a abrir as portas a uma produção regional e foi através deste network, através desta SACOD, Southern African Communication for Development, que surgiram alguns projetos coletivos, alguns projetos que permitiram que a África do Sul, em coprodução com o país da região, desenvolvesse projetos de documentário, docodrama e ficção para passar na SABC, que é o canal sul-africano. Então assim se fez, por exemplo, uma série de filmes de ficção chamada Africa Dreaming, onde haviam seis filmes feitos por seis cineastas africanos sobre o amor, ficção, meia hora cada um. Assim se fez outra série chamada Landscape of Memories, que tem quatro filmes sobre a reconciliação em África, na África Austral, no fundo estes países todos tinham vindo de guerras civis e de guerras muito fortes, não é? No caso da África do Sul uma guerra de regimes, no caso de Moçambique uma guerra fraticida, no caso do Zimbábue também e houve uma série que se fez chamada Landscape of Memories, onde essas questões são abordadas. Também se fez uma série enorme chamada Steps for the Future, com mais de cem filmes de todos os géneros, ficção, documentário, experimental, musical, um minuto até uma hora, uma hora e tal, também com SABC no meio e essa série que é sobre o HIV, todos os temas, todos os filmes abordando o HIV e efeitos em diversas partes do continente. Portanto, essas organizações no fundo permitiram a criação deste network, que não seria possível de outra maneira, porque as pessoas não tinham como se comunicar, as pessoas não tinham como desenvolver projetos, não havia capacidade interna suficiente, mas na África do Sul havia capacidade, na Namíbia havia uma produção e assim se juntaram as coisas e se criaram workshops, se criaram métodos e as pessoas foram capacitando-se, digamos assim. E muitos projetos nasceram em coprodução. Entre a África do Sul e a Moçambique, entre a Moçambique e a Namíbia, entre a África do Sul e a Zimbábue e assim se criou um grupo de profissionais que inclusive também tentavam fazer coisas diferentes. Não era um filme comercial, não era um cinema, também não era um cinema de autor, não era um cinema de autor, mas também não era um cinema comercial. Portanto, era um cinema que pretendia lutar, que pretendia mostrar as dificuldades que as pessoas passavam, de como alterar o comportamento, de como mostrar as coisas boas que aconteciam à nossa volta. E pronto, infelizmente não havia fundos disponíveis e essas organizações, estas duas associações, esta SACODE que era regional e esta AMOCINA que era local, que era uma associação que é, uma associação moçambicana, permitia fazer um pouco da advocacia, um pouco de defender os interesses nossos, fazer com que o governo aprovasse leis que ainda não conseguimos que acontecessem, mas criar métodos, criar-se estas plataformas de apoio ao cinema ou a este tipo de cinema. Mas pronto, foi este o trabalho que tem sido feito. E há mais, agora há mais uma organização nova, onde também cineastas, também produtores estão envolvidos, portanto as coisas depois foram evoluindo. A nível da África Austral também há mais organizações do que esta, mas no fundo esta SACODE foi a primeira organização regional que permitiu este acordo. E esta AMOCINA também foi a primeira organização em Moçambique. Não haveria atualmente uma legislação específica de proteção do cinema nacional em Moçambique? Não. Por exemplo, não há em cinema uma lei do cinema, não há uma lei do cinema, nem há em Moçambique uma lei da TV, por exemplo. Nós ainda estamos a regermos sobre uma lei de rádio, uma lei de rádio que saiu depois da independência e que é uma adaptação da lei colonial que existia. Portanto, onde há alguns guidelines a dizer que é preciso ter produção nacional, é preciso, mas não há uma regra, não há uma coisa clara, não há um... Se for ver as televisões locais, quando se fala de conteúdo nacional, apenas vai ver ou entretenimento, shows, talk shows, pessoas a falar umas com as outras, ou shows de música. Não vai ver uma produção de ficção, não vai ver documentários, não vai ver essas coisas produzidas pela televisão nacional. Também não há nenhuma obrigatoriedade para que as salas de cinema comerciais que existem exibam o cinema nacional, se é que ele existe. Por exemplo, eu tenho uma película que vocês vão obrigar a exibir o meu filme, mesmo que haja uma compartilhação, como há em outros países da Europa, em que tu recebes um dinheiro para a distribuição do filme e depois acabas entregando esse dinheiro ao exibidor, porque ele sozinho não vai adquirir o teu filme, nem está interessado em pagar. Então, este valor vai servir para as perdas, digamos assim, que ele vai ter ou não exibir um filme americano. Então, vais-lhe pagar o Poster, vais-lhe pagar todos os custos de distribuição, assim foi com o meu filme, por exemplo, em Portugal. E aí, então, há um release do filme nessa cadeia, nessa sala, nessa cadeia de exibidores. Em Moçambique não existe nada disso, portanto, não há nada disso. E é um poço sem fundo, digamos assim, onde nós navegamos, vamos produzindo com alguns apoios locais de ONGs, embaixadas ou uma ou outra organização nacional. Por exemplo, agora há o Fundac, que é uma organização do Estado que apoia a produção, mas está mais virada para a produção literária, para a produção escultura, literatura, teatro e só o ano passado houve um ou dois apoios ao cinema. Então, pronto, pode ser que a coisa mude, mas também são apoios muito pequenos, 10 mil dólares, 20 mil dólares, não são apoios substanciais. E dentro do mercado local consegue-se, sim, financiar uma produção de 20, 30 mil dólares. Não se consegue financiar uma produção maior. Para uma produção como a minha, por exemplo, 1 milhão e 200 mil euros, ou a do Sol, que também teve esse custo, agora, a mais recente do Luizinho Azevedo, um filme chamado Margarida, que acabou de estar pronto, ainda vai estrear. Essas produções são todas feitas com apoios de europeus, com apoios do ACP, com apoios da Euroimagem, Ibermídia, apoios onde a competitividade é grande, onde muita gente vai lá buscar e tem regras muito restritas e muito complexas para a nossa, às vezes, para a nossa capacidade. Não conseguimos ir sozinhos, temos de ter um cooperador francês, um cooperador português, um cooperador brasileiro. No meu caso, eu tenho uma produção com o Brasil, o meu filme, para ir buscar dinheiro, ou o Luso Brasileiro, para ir buscar dinheiro, ou a Ibermídia, para ir buscar dinheiro, até toda uma engenharia financeira que se faz para conseguir juntar estes fundos. Eu quero que sempre, juntamente com o colega Pedro Pimenta, em que é preciso criar a economia do cinema, é preciso criar uma economia para as artes, uma economia. E, como diz, uma indústria, pressupõe uma cadeia de valor. Uma indústria, pressupõe uma cadeia de valor. Para nós termos uma indústria cinematográfica, nós temos de ter a capacidade de produção que nós temos. Porque nós temos alguma capacidade lá. Temos alguma luz, temos gerador, temos técnicos, temos câmara, temos know-how. Não temos know-how integral para fazer grandes produções, efeitos especiais e muitas mais conduções. Mas temos uma certa capacidade. E têm sido feitos filmes lá com o que existe lá. Inclusive filmes portugueses têm rodado em Moçambique, trazendo um ou dois HMIs e uma ou duas equipamento especial, mas rodado lá com meios de lá. Filmes inteiros. O meu filme foi todo rodado com meios existentes, eu não sabia. Tirando o equipamento dos efeitos especiais que vem da África do Sul e a câmara que foi escolhida especificamente para aquele filme. Mas pronto, podia ter sido feito com meios de lá. E isso existe. Mas é preciso dar a continuidade disto. É preciso criar o espaço de exibição. É preciso criar o espaço de distribuição. Portanto, é preciso haver estas coisas. E é preciso dar a continuidade. O filme tem que continuar depois desta fase. E é preciso criar um Star System. Temos que criar estrelas nacionais. Temos que ter atores. Temos que promover o trabalho que é feito lá. Para criar todo um ciclo que permita a indústria, a continuidade da indústria. Porque agora estamos aos sopapos, aos solavancos. Quer dizer, fazemos isto, mas depois não temos continuidade. Está aqui o filme. Está aqui o produto. E agora? Não temos onde colocar. Não temos como vender, como distribuir. Não sabemos fazer marketing. Não podemos... Então, é preciso investir nestas áreas. É preciso haver não só fundos de apoio à produção, mas também é preciso haver fundos e meios de apoio à distribuição do filme, à edição do filme e à sua permanência. Nós nem um arquivo da produção nacional nós temos em condição. Nós nem uma memória daquilo que nós próprios estamos a fazer. Se o Sol do Carvalho, que tem todos os filmes dele, na empresa dele, lhe acontece alguma coisa ou pega fogo, não há arquivo desses filmes, daqueles produtos. Se a Ébano, que é uma outra produtora, onde tem tudo lá guardado, também tem um problema qualquer, todos aqueles filmes vão se perder. Nós não estamos a trabalhar nem na promoção daquilo que fazemos, nem na preservação daquilo que já fizemos. Quer dizer, estamos... É como se não tivéssemos nem passado nem futuro. Quer dizer, estamos aqui, estamos aqui hoje. Produzimos. Eu fiz este filme. E agora? O Instituto Nacional de Cinema não tem uma cópia do meu filme. Nem tem uma cópia digital, nem tem uma cópia em DVD. Não tem. Por isso, simplesmente, não é capaz de pedir essa cópia. Não é capaz de se pôr à procura dessas cópias, pedir aos produtores. E também é preciso criar a confiança de que aquele filme, aquele material vai ser preservado. Não sei se mesmo que abrisse essa porta, eu teria coragem, eu teria interesse, porque não sei o que é que vão fazer com o filme. Não sei como é que o vão preservar. É preciso criar todas essas condições. E ser transparente no processo. Não é? Então, é preciso haver essa legislação, sim. Mas também, mais do que a lei, a lei não é tudo. É preciso haver vontade política. É preciso haver vontade de desenvolver isto. Vontade positiva de desenvolver isto. Não só fazer um papel que ataquei uma lei, vamos aprovar e acabou. Porque essas leis existem. Há uma ou outra coisa, a nível de outras artes, por exemplo, e de outras coisas que existem. Mas, depois, a sua implementação não tem regulamento. Não é controlada. Não é comparada. E, pronto, há capacidade. Há algumas empresas de produção. Há pessoas criativas. Há atores. Há técnicos. De certa forma, não há um número de técnicos, assim, importantes. Mas há algumas pessoas. E essas pessoas têm capacidade. Mas, infelizmente, não há estes outros... Os outros a seguir não existem. As outras fases a seguir. Enquanto a televisão não for obrigada a receber os nossos produtos. E a pagar, nem que seja o mínimo, por ela. Por exibir. E a ter orgulho em exibir estes filmes. É difícil. É difícil. Eu, por exemplo, quando estava na televisão onde estou agora, antes de eu ter saído, agora regressei, tinha aberto um espaço chamado Cinema Nacional. Cinema Moçambique. E todos os domínios passava um filme moçambicano. Que comprei aos produtores. Por um valor simbólico. Mas todos eles foram muito receptivos em dar os filmes. Porque ninguém, nunca antes, havia lhes oferecido, dentro do país, para exibir o filme contra o pagamento de alguma coisa. E nós pagámos, nós conseguíamos alguns filmes, mas também que durou pouco tempo. Porque a quantidade de filmes que existem também não é assim tão grande. E nós passávamos uma hora, uma hora e meia, conforme fosse o caso. Às vezes tínhamos necessidade de juntar dois, três conteúdos para poder fazer, para poder preencher aquela hora. Então a televisão é de grande demanda, não é? A televisão precisa de muitas coisas. E acaba por se fazer atos isolados. Passa o filme uma vez, pronto. Depois, quando houver outro filme, passa mais uma vez. E isto também não ajuda, mesmo que o filme seja exibido. Se for exibido desta maneira, também não cria nenhuma consciência, não cria nenhuma vontade. Porque não se sabe quando é que vai passar. Não se sabe o que é que vai acontecer a seguir. Então o filme passa hoje, faz-se um bocadinho de promoção. Às vezes nem se faz. Pronto, três dias antes de isso, o filme vai passar. Veja o filme de São Miguel. Chega aquele dia, o filme passou. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Não se cria o hábito. Porque ver televisão é um hábito. Eu vou ver o jornal da noite, às oito da noite. Vou ver a novela brasileira àquela hora. Aquilo tem uma continuidade, tem uma repetição que vai fazer com que as pessoas já diram. As pessoas fiquem presas àquele conteúdo. Se nós não tivermos isso, mesmo a exibição isolada do filme não cria essa vontade de ver o cinema. E depois o nosso cinema, o nosso documentário, é muito rico porque é feito em língua nacional, é feito com histórias e títulos nacionais. Alguns deles são adaptações de situações reais ou às vezes são até encomendas de alguma entidade que quer ter um filme sobre o Sida. Mas o autor contratado, quem se dá a oportunidade de fazer, transforma aquilo num filme seu. Mistura, conta histórias. Então isso é rico, isso enriquece o conteúdo. E os filmes são bons de se ver. As pessoas sentem-se, a população quando os vê, se eu fizer uma exibição do meu filme na rua, as pessoas vão parar para ver. E vão gostar muito daquilo que vêem. Mas criar esse espaço, ir à rua com um filme, com um país como o nosso, com um mil e tal quilómetros de costa, dez províncias, línguas diferentes, circular pelo país com um filme, fazer uma exibição, é um projeto. Não é uma coisa que se faça assim do dia para a noite. Não é só aí vou eu com o meu filme e vou exibir. Quer dizer, são coisas complexas, não é? Então, há experiências dessas. Foi feito em coisas como o Cinema Arena, por exemplo, que era um projeto da Amocine, que fazia, da Amocine, desta associação que a gente fez, que levava filmes moçambicanos a serem exibidos em tipo cinema móvel, com um projetor de vídeo, parava nas localidades, fazia a exibição, falava um bocado, filmava às pessoas, mostrava às pessoas na tela. Isso super, que é, no fundo, a repetição de uma experiência que Moçambique já teve antes, com aquilo que se chamava o puxa canema, o cinema móvel, que já se fazia antes. E as pessoas adoram esse tipo de iniciativas, as pessoas são loucas para ver aquilo que se produz. Mas levar isso até eles e pôr isso à disposição do público não tem sido tarefa fácil. Obrigado. 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 Obrigado.